E agora uma estreia aqui no Vozes do Planeta, nós vamos ter um espaço para comentários e notícias que foram de estar aqui no site OECO. E para a gente começar com essa história, vou convidar a Duda Menegassi. Duda, tudo bom? Tudo bem, Paulina? Um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de fazer essa parceria com o Vozes do Planeta. Muito bom, exatamente. Essa é uma parceria para a gente diversificar a forma que a gente coloca as informações. Então, a gente sempre vai destacar e, claro, a gente não podia deixar de fora nessa estreia, né, Duda? Uma matéria que você escreveu, que foi ao ar no dia 6 de agosto, depois teve uma continuidade e deu muita repercussão, inclusive resultou de pauta para outros meios com essa repercussão, que é a matéria com o título Tratores Destroem Geoglifos Milenares para Plantar Milho. Essa é uma história que vocês contam que aconteceu no sul do Acre. Então, para a gente começar, eu queria que você contasse o teor dessa reportagem e comece contando o que é um geoglifo para a galera. Beleza. Para começar, né, acho que eu tenho que dar aqui também o mérito para o jornalista Altino Machado, que foi quem primeiro noticiou esse ocorrido, e o geoglifo, o que é um geoglifo, né? Essa pergunta realmente é importante, nome complicado. Os geoglifos, eles são uns sítios arqueológicos que são compostos por pequenas valas, né? Ou seja, tem como se fosse um buraco na paisagem, mais ou menos aí de uns 2 a 3 metros de profundidade. E se você está no nível do terreno, você não entende muito bem, mas se você vê imagem aérea, você consegue ver que eles formam desenhos. E são desenhos, assim, incríveis. São formas geométricas, círculos perfeitos. Uma coisa que eu não consigo fazer à mão. E são registros de povos pré-colombianos, são datados aí de 2.000, 2.500 anos atrás, que mostram que a floresta amazônica, ela tem muito mais história do que a gente imagina. E o que aconteceu? Esses geoglifos, existem centenas, sabem-se da existência de uns 800, eles, um deles, na fazenda Crixá, no sul do Acre, como você bem falou, ele foi aterrado, ou seja, essas valas que compõem o geoglifo, elas foram tapadas para fazer o plantio de milho na integração lavoura-pecuária, que pertence ao pecuarista Açoeiro Doca Veronês, que é o presidente da Fedoração de Agricultura do Acre. Então, esse carro ganhou ainda mais repercussão por isso, porque não era uma propriedade de um pequeno produtor, de uma coisa assim, mas sim de um expoente entre os ruralistas e que, conforme a gente investigou na matéria do ECO, que inclusive já tem um histórico de autuações ambientais por desmatamentos e queimadas irregulares, ou seja, sem autorização do IBAMA. E aí, então, se destruiu essa história mesmo, essa história natural e social dessa parte da Amazônia. Quais são as consequências legais que podem acontecer agora? Então, o próprio Açoeiro reconhece o dano feito ao geoglifo, eu tive a oportunidade de conversar com ele para apuração da matéria, ele reconhece, diz que foi um erro do tratorista, que é o gerente da propriedade, e que ele está assumindo total responsabilidade pelo ocorrido. Nos procedimentos legais, a denúncia que foi feita por um pesquisador enquanto ele fazia uma observação por satélite na área, A denúncia foi feita ao IFAM, que é quem fiscaliza e toma conta do patrimônio histórico e arqueológico. O IFAM já foi ao local, fez uma vistoria, constatou e confirmou o dano, que os geoglifos foram completamente arrasados, a estrutura do geoglifo. E o Ministério Público Federal do Acre instaurou um inquérito e solicitou também a Polícia Federal que abra um processo para investigar e apurar quais seriam as consequências legais para o dono, para o proprietário, para o Açoeiro. E o que também está sendo feito é, nessa vistoria do IFAM, eles constataram muitos vestígios arqueológicos, pedaços de cerâmica, e o que eles irão fazer para tentar mitigar um pouco essa perda é fazer uma escavação no local para tentar ver o que eles conseguem resgatar de material arqueológico. Essa era a minha última pergunta, Duda, era com relação a entender o que se sabia antes dessa região, porque agora a gente colocar que isso, claro, é um dano irreparável, mas existia antes essa notificação, que é um sítio arqueológico, de que existia essa área, se sabia que existia isso, existia alguma forma de aviso com relação a isso, Duda? Então, esse sítio arqueológico específico, Fazenda Crixá, foi um dos primeiros descobertos lá em 2001, e desde então ele integra as áreas que o IFAM monitora, e ele não é tombado ainda, ele está em processo de tombamento, e o próprio proprietário sabia e reconhece isso em entrevista, a existência desse sítio. Então, ele sabia que não poderia mexer, muito menos danificar esse sítio, sem qualquer tipo de anuência do IFAM. E com relação ao que se sabe sobre esses geoglifos, eles ainda foram muito pouco estudados. O que se supõe é que esses geoglifos, eles eram áreas para rituais, cerimônias, e tem vários estudos sobre esses sítios, e sítios próximos, que também datam dessa época pré-colombiana, que mostram que, de fato, ali existia uma civilização, uma civilização da qual a gente sabe muito pouco. Muito bem, muito bem. E os desdobramentos e toda a repercussão, vocês podem acompanhar pelas redes do site OECO, tanto pelo Twitter, onde eles têm um trabalho muito forte, lógico, o próprio site OECO, e todos os desdobramentos e repercussões sobre essa matéria, a gente estreando aqui no Vozes do Planeta, a nossa parceria, trazendo algumas notícias, e infelizmente essa notícia mostrando justamente essa diferença de trato do solo, dos nossos antepassados, que ocuparam ali a região amazônica, usando o solo como forma do sagrado, de agricultura, de manejo, e a gente vendo, então, essa nova agricultura dos tempos modernos, entre aspas, arrasando com tudo. Duda, foi enorme prazer, obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui no Vozes do Planeta. O prazer foi todo meu, Paulina, espero poder voltar aí com a minha voz ao podcast das Vozes do Planeta. Muito bem, muito bem, mais um episódio do Vozes do Planeta, destes registros da pandemia que eu venho fazendo desde março de 2020. Hoje, eu tenho o grande prazer de ter um convidado que eu tô, faz tempo, e eu não sei por que a gente ainda não tinha se encontrado aqui, por que a gente não tinha a voz dele aqui no nosso podcast. Eu tô falando do biólogo, documentarista, diretor do Instituto Mar Urbano, Ricardo Gomes. Ricardo, um prazer imenso e espero que você me perdoe por essa demora de ter a tua voz aqui no podcast. Tudo bem? Tudo bem, Paulina. Uma honra estar aqui, acompanha o podcast, acompanha muito o trabalho que você fez da época do derramamento de petróleo no Nordeste. Pra mim, foi uma referência. Eu fui pra lá ajudar no combate, produzir o material de documentário e o pouco que eu tinha de referência, eu ficava escutando o podcast pra eu me organizar pras filmagens. Então, foi muito educativo. E acho que a gente... Iniciativas como a sua são fundamentais pra gente ter mais cultura de meio ambiente, cultura de mar. Eu sou fã... Pô, tiro meu chapéu. Obrigada, querido. Não tem essa de ter demorado. Foi na hora certa. A gente não para, né, Paulina? Exato. A gente não para e estamos sempre documentando. Eu da minha parte com as vozes e você da sua parte com a imagem, né? Pros ouvintes te conhecerem, pros ouvintes te saberem mais do seu trabalho e dessas coincidências de trabalho, né, e de interesses que a gente tem em comum, como eu falei. Eu queria que você contasse, então, dessa... Pra gente iniciar a nossa conversa. Hoje a gente vai falar muito sobre a Baía de Guanabara, a gente vai falar muito sobre esse período pandêmico, a gente vai falar muito sobre registros de oceano, né? E o momento que a gente está vivendo, né? O Ricardo tem uma experiência aí de um conhecimento de mais de três décadas, né? Conhecimento subaquático da Baía de Guanabara. Então, pra gente começar, quais são, né? Qual que é essa sua relação com a Baía de Guanabara? E como funciona e quais são os objetivos do Instituto Mar Urbano? E já já a gente fala dos dois documentários também, ou você já também pode emendar? Então, eu me formei em Biologia Marinha na UFRJ em 1991. Nesse ano, a minha mãe, no mesmo ano que eu estava preparando a minha TCC, minha mãe faleceu de um aneurisma cerebral. Minha família se mudou para Minas Gerais e eu me formando em Biologia Marinha não queria me mudar do Rio de Janeiro. E naquela época, a maneira que eu encontrei de sobreviver aqui no Rio foi pescando. Eu pesquei profissionalmente na Baía de Guanabara por dois anos, mergulhando nos quatro cantos da Baía de Guanabara. e hoje eu tenho uma reflexão dessa época de muita dor, muita tristeza, perder uma mãe. O mergulho na Baía de Guanabara foi quase um retorno ao útero materno. Eu ficava na água às vezes oito, dez horas e quando eu chegava em casa, eu sentia meu corpo balançando ainda como se eu tivesse mesmo voltado, querendo voltar para o útero materno. Mas, graças a Deus, eu não fiquei muito tempo pescando. Eu sentia uma coisa muito ruim quando eu tinha que matar os peixinhos e eu ganhei um cachorrinho. Na primeira noite que a minha cachorrinha rana foi dormir na minha casa, aí por noventa e pouquinhos, eu nunca mais consegui matar bicho nenhum. Eu doei meus arpões para uma colônia de pesca aqui no Z13 em Copacabana e muito tempo, um pouquinho de tempo depois eu comecei a filmar aquelas pessoas que foram meus companheiros de trabalho na época que eu sobrevivi da pesca. E, paralelamente a isso, eu entrei, eu trabalhei nos grandes jornais aqui do Rio, trabalhei no Jornal Dia, fui seis anos subeditor de fotografia no Jornal Globo. Porque, em paralelo com a biologia, você foi um fotógrafo amador que foi se profissionalizando. Isso, eu virei fotógrafo profissional, mas eu sempre pautei toda a minha vida nas condições climáticas. Eu tirava férias em abril porque é o melhor mês para mergulhar no rio. E eu ia acompanhar esses personagens, tem um porteiro que é mergulhador, um garimpeiro que encontra moedinha perdida em Copacabana, um barraqueiro de praia que também é mergulhador, um pescador de polvo que pesca polvo na praia de Ipanema. Tem o próprio emissário submarino de Ipanema, que ele é uma... Ele é o rio da beleza e do caos, né? Porque o emissário submarino de Ipanema, para quem não conhece, leva o esgoto não tratado de mais de um milhão de habitantes direto para o mar sem nenhum tratamento e solta a três quilômetros da praia. Ele foi construído na década de 70, quando o Konama permitia esse tipo de construção sem o tratamento do esgoto, né? Ele só tem um gradeamento, onde tudo que é maior do que uma bola de frescobol fica preso na grade, mas tudo que é menor passa. Mas, assim, no início do emissário, dos primeiros dois quilômetros dele, ele vira um grande recife artificial, que a vida coloniza a estrutura de concreto, né? É uma manilha de concreto de dois metros de diâmetro. E eu fui tocando a minha vida no jornal, montei uma empresa para fazer casamentos e fazendo esse filme, o primeiro, né? Que deu origem ao Instituto Mar Urbano, que foi o Mar Urbano. E ficou muito interessante, que eu demorei tanto a acabar o filme. Quando eu vi, eu tinha 14 anos de imagens gravadas, de personagens. Eu falei, caraca, agora eu tenho que lançar, porque o mais interessante do filme foi ele ter demorado tanto tempo para ter sido feito, né? O personagem que tinha cabelo ficou careca, o outro ficou barrigudo. Você vê essa mudança no filme, é muito interessante, né? E, infelizmente, eu vi a mudança na biodiversidade. Peixes que eu cheguei a filmar, no mesmo enquadramento, na mesma hora, quatro badejos. Badejo é um peixe da família das garopas, é um serranídeo, muito visado pela pesca comercial, pelo alto valor da sua carne. Eu cheguei a filmar no ano de 2000, 2001, até quatro badejos no mesmo enquadramento. e, agora, para fazer o segundo documentário, Baía Urbana, que eu mergulhei na Baía de Guanabara durante dois anos, eu filmei um badejo em dois anos e ele estava meio moribundo, parece que tinha levado um tiro de um arpão e estava lá, morre ou não morre no fundo. Então, a gente, eu pude observar, né? Algumas espécies que hoje elas estão diminuindo em número, né? E, principalmente, a água também. Eu mergulhei num tempo onde eu vi a água mais limpa e, ano após ano, essa água está ficando mais suja, né? Eu acho que essa coisa quando a gente fala do lixo plástico, né? Sufocando o oceano, pelo menos a gente está vendo o plástico, né? Eu acho que o plástico, ele serve de bandeira para a gente levantar para também falar sobre os outros problemas que o oceano está sofrendo, né? Ele é uma bandeira para a gente falar sobre o saneamento básico, é uma bandeira para falar sobre acidificação oceânica, sobre os estressantes marinhos, né? Porque a gente consegue enxergar o esgoto não tratado, jogado a três quilômetros da praia, ninguém vê. Então, as pessoas não se incomodam, né? E daí surgiu essa vontade, né? De abrir, de fundar o Instituto Mar Urbano com essa bandeira de mostrar, né? Principalmente as belezas, mostrar a nossa rica biodiversidade marinha que a gente ainda tem, que a gente ainda pode lutar por ela, né? Mostrar isso para as pessoas, para estimular nas pessoas uma vontade de preservar essa beleza. Porque, como já falava o nosso querido oceanógrafo Jacques Cousteau, há 70 anos atrás, o homem só preserva aquilo que ele conhece, né? Então, isso é muito básico, mas tem pouca gente fazendo, né? E nesses 15 anos que eu demorei para lançar o primeiro documentário, O Mar Urbano, eu falo, gente, como é que eu posso demorar tanto para lançar o filme? Alguém vai fazer esse filme antes de mim? Não é possível. Eu sempre ficava esperando alguém ir lá e filmar e alguém lançar o filme antes, mas, infelizmente, o povo brasileiro e o carioca não é diferente, a gente tem muita tradição de praia e pouca cultura de mar. A relação do carioca, do brasileiro com o oceano, ela termina na faixa de areia. Então, essa, essa, me sinto na obrigação, né, de fazer esse mergulho, de abrir essa janela, porque a gente vive um momento hoje, né, um momento onde a gente precisa fazer o que a ciência não está conseguindo fazer e você como comunicadora da ciência, você sabe disso melhor do que eu, você está direto aí na linha de frente, a ciência não está conseguindo tocar o coração das pessoas, né? Exato. E a gente está vivendo esse momento do Covid, esse momento onde a gente vê que a vida humana é efêmera, que nós, seres humanos, somos pequenos perto da natureza. E que a nossa saúde está completamente atrelada à saúde do planeta. Do planeta. E a gente, para o tempo, né, para o tempo geológico e biológico da natureza que está presente hoje no planeta, né, nós somos completamente desprezíveis, né? Se a gente for levar em consideração o tempo de existência da vida no planeta Terra, a espécie humana é uma espécie praticamente natimorta. O nosso período que a gente surgiu e o que vai fazer a gente desaparecer é uma fração do que esse planeta, né, já passou e espécies muito maiores e mais fortes do que nós que vieram e desapareceram e a vida regenerou e a gente vê tudo de belo que a gente vê hoje, né? Tivemos eventos de extinção num passado geológico desse planeta, né, que foram muito mais fortes e cataclismáticos do que esse que a gente está vivendo hoje por conta dos gases do efeito estufa, por conta do dióxido carbono na atmosfera, né, aquecendo o planeta, acidificando o oceano, já estamos, né, tem gente que compara que o evento de extinção de espécies que está em curso hoje, ele chega a ser 10 vezes, 100 vezes mais rápido do que os que aconteceram no passado, né, e a vida se regenera, né, então eu acho que... Nesse ponto que eu queria ver contigo para continuar essa conversa, a gente não perder esse foco da Baía de Guanabara e desse olhar muito limitado, né, a faixa de areia, como você colocou, é muito importante a gente ressaltar a concentração que a Baía de Guanabara tem em termos industriais, em termos de concentração urbana, né, por isso o nome Mar Urbano, a gente tem poucas grandes baías como ela, talvez ali só a Baía de Todos os Santos, né, lá na Baía, que tenha essa concentração de gente, concentração de efluentes, concentração de impactos, né, e isso foi fazendo com que as pessoas se acostumassem com essa situação, então me dá a impressão de que toda vez quando aparece alguma história ou como apareceu o documentário Mar Urbano da Baía de Guanabara mostrando que tem vida e o choque que provoca e nisso eu queria uma reflexão sua, né, nesse sentido, né, porque as pessoas realmente entram em choque dizendo, mas cara, tem raia na Baía de Guanabara? Tem golfinho na Baía de Guanabara? É porque elas esquecem desse impacto que a gente também provocou nesse ambiente que talvez a gente olhe, a maioria da população olhe e não veja mais, né, que nem aqui em São Paulo a gente tem esgoto a céu aberto e não é mais rio, né, então a gente perde as características naturais e geográficas, geológicas e isso faz com que a pessoa perca a conexão com o natural, né. Então, Paulina, eu terminei o documentário Baía Urbana, eu terminei o primeiro filme, O Mar Urbano, em 2015 e vieram aquelas matérias falando que a Baía de Guanabara estava morta, né, sepultaram a Baía de Guanabara, levaram caixões para a Praia de Botafogo, um caixão negro, cortejo fúnebre e eu fiquei nervoso com aquilo, falando, cara, essa mensagem não está surtindo o efeito que os ambientalistas estão querendo nas pessoas, né, porque se a gente decreta um ambiente morto, ele vai virar realmente um grande lixão, ninguém vai pensar duas vezes em deixar ali o seu lixo, ninguém vai brigar pelo saneamento básico, já está morto mesmo e aí que acendeu uma luz assim, caraca, vou mergulhar na Baía de Guanabara e vou mostrar a parte dela que ainda está viva, né, e a gente nesse trabalho nosso, né, eu não sou jornalista formado na universidade, mas eu trabalhei tanto no jornalismo, eu tenho uma carteira profissional do Sindicato de Jornalistas, eu sou repórter, fotografe e aí tem um jargão no jornalismo que diz quando o homem morde o cachorro vira manchete de jornal e aquilo acendeu na minha cabeça e falei, caraca, eu vou provar para o mundo inteiro que a Baía de Guanabara ainda está viva e acendeu essa luz e eu fui saiu uma matéria na BBC, eu consegui patrocínio para o filme, patrocínio direto da empresa Ocean Tech, é uma empresa que combate desastres ambientais no mar, tinha patrocinado o primeiro filme, patrocinou esse também, o Baía Urbano e eu fiz meio assim rápido para não perder o momento olímpico, para aproveitar que os olhos globais estavam voltados para a Baía de Guanabara e ali mostrar a vida, e cada dia eu me surpreendia que era um cavalo marinho, era o peixe morcego, que é um peixe que anda no fundo do mar, um peixe pescador que tem um pendúnculo que ele joga na frente e fica paradinho, o outro peixe vem ver o que é e vai e come, tem uma fauna marinha riquíssima que as pessoas desconhecem e o objetivo do documentário sempre foi, desde o primeiro o Mar Urbano, também o segundo o Baía Urbano, foi ele conseguir penetrar na mídia, na grande mídia. Um documentário no Brasil, quando ele é sucesso de bilheteria, ele tem 10 mil pagantes, já é considerado um bom número, mas 10 mil pessoas não conseguem mudar uma realidade, a gente não faz uma onda, né? E com esse documentário, com os dois documentários o Mar Urbano e o Baía Urbana, foram mais de duas horas e trinta minutos de noticiário de televisão, foram mais de quarenta reportagens, mais de mil e setecentos centímetros por coluna de matéria escrita, sempre focando na biodiversidade resiliente, sempre trazendo a temática das mudanças climáticas, da acidificação oceânica, dos estressantes marinhos, tem um exemplo básico e rápido, eu fui naquele programa que tem de manhã da Fátima Bernardes, esquenta, nem sei se está rolando ainda, se não, eu não tenho visto televisão, a única vez que eu assisti também foi quando eu fui lá no programa, depois eu quis ver como é que tinha ficado, mas num programa de dez minutos, fizeram uma chamada que eu ajudei lá a jornalista, toda certinha, era para falar sobre a invasão de águas vivas no sul do Brasil, a gente num programa de dez minutos de uma audiência nacional, a gente conseguiu falar sobre acidificação oceânica, sobre pesca, sobre aquecimento global, sobre vários assuntos importantes, que às vezes num programa mais específico, num programa muito científico, a gente tem um público limitado de pessoas, de ambientalistas, cientistas, mas o que a gente precisou encontrar maneiras de tocar, de chegar na grande massa da população, para elas saberem que a nossa existência está atrelada ao oceano saudável, que a herança que a gente tem que deixar para os nossos filhos é o oceano saudável, não existe outra, então, isso. Essa é uma linha bem interessante de uma outra educação ambiental também, porque não, através da educação. Me faz da gente entrar agora na história, no período que a gente está vivendo da pandemia, depois de não sei quanto tempo, você de isolamento, olha, que bonitinha essa filha, a filha do Ricardo entrando, para quem está ouvindo a gente, está entrando aqui. Eu vou tirar aqui o microfone para ela poder ouvir você, tá? Tá bom, e ela vai participar também com a gente, tudo bem? Tudo bem, a Nina? A Nina está aqui com a gente, então, vai acompanhar essa conversa. Uma coisa muito importante, não sei se vai dar tempo, depois você vai editar, a Nina, a Nina nasceu no meio das filmagens do Bahia Urbana. Ah, olha só. A minha esposa estava grávida e eu mergulhei sozinho, eu fiz 40 excursões noturnas na Baía de Guanabara sozinho para fazer o filme. E a gente estava preocupada, eu falei, caraca, e eu falar para ela, Janice, eu vou voltar vivo, a correntinha você pode me pegar, mas a Baía de Guanabara é uma baía, posso parar em Niterói, posso parar em algum lugar, mas eu volto. E a Nina, ela nasceu no meio das filmagens. Olha, que graça. A gente está fazendo um filme para salvar a Baía de Guanabara, e o nascimento da Nina, eu completando 50 anos, tem muitos números, que a gente fala 50 anos, já perdemos 60% dos recifes de coral, perdemos 90% dos grandes peixes do oceano e a Nina nasceu. E eu entendi por que eu estava me arriscando, eu estava me arriscando por ela. Eu estava fazendo um filme que era um filme para a Nina, esse filme é para a Nina, esse filme que trata da Baía de Guanabara, da biodiversidade, é um filme para a Nina, porque a Nina, quando eu estiver mais velha, que ela me olhar nos olhos, ela vai entender que eu fiz a única coisa que eu poderia ter feito com a minha força produtiva, lutar pelo futuro dela, lutar para deixar o oceano ainda em condições dela ter sonhos, dela conseguir construir a família dela. E essa foi uma revolução na minha vida que me fez abrir a ONG do Instituto Mar Urbano e me fez entender que realmente existem coisas piores do que até a própria morte. É a gente passar uma vida e não ter entrado numa dessas grandes causas socioambientais que a espécie humana vive hoje no planeta. e hoje eu me arrisco, eu acho que eu saí da minha zona de conforto, mas eu não troco um dia da minha vida hoje com uma instabilidade financeira, com os riscos envolvidos em expedições malucas na noite do fundo do mar, eu não troco um dia dessa vida de hoje por toda a vida que eu vivi antes, preocupado com dinheiro, preocupado com a carreira. Essa pandemia me trouxe muito, mais essa certeza, eu fiz essa mudança na minha vida antes da pandemia e acho que hoje tem muita gente se questionando o que é o propósito da vida, para que eu vim nesse planeta, o que eu estou fazendo aqui? Pois é. Ricardo, então, eu ia te emendar com a história sobre, nessa pandemia, enfim, tudo muito restrito, isolamento, então, a primeira oportunidade quando se deu de uma abertura média, do isolamento, você fez um mergulho na Bahia e foi bem num período que estava todo mundo falando, nossa, os golfinhos estão voltando, as baleias estão pulando, a vida está voltando, a natureza muito pródiga e, de fato, sim, a gente estava avistando muito mais, mas, então, só lembrando do que a gente estava falando desde o começo, a Bahia de Guanabara é uma região que recebe uma carga muito grande de esgoto, de fluente industrial e tudo mais, sem tratamento e, quando está todo mundo preso, dentro de casa, consequentemente, aumenta o esgoto, enfim, como é que foram essas experiências e, ao mesmo tempo, você viu uma série de novas espécies, né? Então, o que você conta para a gente didaticamente, até para desmistificar um pouco disso, desse período do ai, a natureza está respirando, no caso do oceano, a gente já tratou em alguns episódios, não é bem assim também, né? Conta para a gente como é que foi essa volta à Bahia de Guanabara depois de um período longo de isolamento. Então, quando começaram aquelas matérias, né? Ali em março, abril, falando que a pandemia tinha dado uma trégua para a natureza, que a água da Bahia de Guanabara estava cristalina, lembra que eu falei para você que eu gostava de tirar férias sempre em abril para mergulhar, porque a água era mais limpa, né? Na realidade, foram fenômenos que ocorrem sempre na Bahia de Guanabara. A Bahia de Guanabara renova 50% de suas águas a cada 12 dias. Tem uma renovação grande. E a gente teve, naquelas primeiras matérias que saíram, a gente teve duas ressacas, eventos de ondas bem acima do normal, com ondas de 3 a 3 metros e meio de altura, que às vezes ocorrem uma vez por ano, às vezes passam três anos sem ocorrer um evento desse. Tivemos dois na mesma semana, com uma ondulação que vem de sul trazendo água oceânica, um vento sudoeste que empurra a água oceânica na direção da areia. e tivemos também uma maré de cisígia, uma maré de grande amplitude, marés com uma diferença grande do topo da maré baixa para o topo da maré cheia. Aí você pega o mar de ressaca no pico de uma maré de cisígia de amplitude grande, entra mais água, renova muito mais água e essa água entra até a ponte do Rio Niterói, uma água bem limpa e foi o que aconteceu naquela época e como também tem muita gente que não estava trabalhando, que estava à toa com o celular, mais pessoas filmaram e aí veio essa, eu digo assim que é uma fake news do bem, é sempre bom a gente poder observar a biodiversidade marinha na Baía de Guanabara, só é bom a gente frisar que a Baía de Guanabara é uma grande bacia hidrográfica com dezenas de rios cortando dezenas de municípios que às vezes tem 0% de saneamento básico, a gente tem Niterói logo em frente ao Rio de Janeiro com quase 100% de saneamento básico, mas a gente tem São Gonçalo que está do lado de Niterói com um milhão de habitantes e 3% de saneamento básico, jogando todo o esgoto ali na Baía de Guanabara. Então ela recebe uma carga que eu não entendo como é que ela ainda está viva hoje, mas isso foi rolando e abriram as praias para a prática de esportes náuticos, natação, surf, no final de junho e eu estava aqui me coçando para mergulhar, eu queria ir lá comprovar também mergulhar, porque eu queria mergulhar porque a minha vida é esperar água limpa para mergulhar, e aí eu vendo aquela água limpa e falei, caraca, não posso mergulhar, que saco, eu também fazendo a minha parte de cidadão, mas também com medo do Covid, e aí eu arrumei tudo logo que liberaram o banho de mar e fui à noite na Urca, no costão do Pão de Açúcar e eu já sabia que não ia ter mudado nada, não ia estar assim o mar do Caribe impossível, mas eu estava com a esperança de que tivessem peixes mais dóceis, mais amistosos para a presença humana, porque o mergulhador ele virou uma ameaça para os peixes, tem muita gente que tem arpão, que mergulha, que vai e mata os peixinhos, mata até o peixinho de aquário, bonitinho, vai tudo para a frigideira e pelo menos essa teoria eu comprovei, eu consegui chegar mais perto dos peixes, eu fotografei um peixe, um budião vermelho, que é um peixe comum no Nordeste brasileiro e no Caribe, um budião que é um peixe que tem os dentes fusionados em forma de bico e raspa e come as algas que crescem em cima dos corais, né? e eu já tinha visto uma vez ou outra mas ele tem a carne, a carne dele parece com a carne do Badeja, uma carne de alto valor comercial, então quando eu vi um budião ele já estava já em rota de fuga e eu consegui fotografar um budião vermelho grande, ele estava dormindo assim paradinho numa pedra, um casal de peixes borboleta, então foi um mergulho muito, que rendeu muitas imagens, ontem eu mergulhei também, saí da água meia-noite quase, fui dormir duas horas da manhã e o mergulho não rendeu tanto, os peixes estavam mais ariscos, mas e gerou uma reportagem para o Jornal Globo da sua amiga Ana Lúcia Azevedo, que escreve muito bem sobre o meio ambiente, né? Ela conta umas histórias muito bem. Ela fez uma matéria sem pretensão, a gente teve uma conversa informal, aí quando eu acordo de manhã, a matéria estava na capa do Jornal Globo, com quatro fotos dos peixinhos assim, logo embaixo do título do jornal, e o Bob Dylan estava em cima, quase que fazendo um show para os peixinhos, falei, caraca, o direito a show do Bob Dylan, né? E deu uma página inteira de matéria dentro, né? Eu acho que o jornalismo ambiental ainda está crescendo muito, eu acho que a gente precisa, né? Que os jornalistas acreditem, por mais que a gente esteja vivendo uma crise sem precedentes na história do jornalismo, fechamento de jornais, demissões em massa, mas tem um papel crucial, né? Nessa comunicação da sociedade com a ciência, né? Exato. Eu acho que é pelo encantamento e a gente já tem diferentes, eu sempre gosto muito de falar de que as pessoas têm diferentes pontos de partida, mudanças, né? Então, é sempre bom, sempre vale você retomar temas, é sempre bom você tratar com outros olhares como você faz, porque a gente não pode dar por vencido de que as pessoas já sabem ou as pessoas já viram ou que desistiram ou alguma coisa nesse sentido, né? Outra coisa, né? Falando de grande impacto e de grande repercussão, que rodou muito também nas redes sociais, foi a questão também, né? Que partiu dessa sua documentação e desse seu conhecimento, né? De estar sempre presente aí na Ola, no Rio de Janeiro e na Bahia de Guanabara, da questão das máscaras, né? Saiu também, uma matéria saiu também no Globo, uma história, né? Imagens mostrando, então, máscaras voltando, voltando não, invadindo a Bahia, enfim, na água e isso acaba chegando na areia, né? Porque não é que a pessoa foi lá de máscara e jogou também, pode estar acontecendo isso, né? Mas isso vai pelo esgoto, né? Isso vai pelo lixo que acaba chegando, né? Na Bahia. No mundo, até uma informação que vocês colocaram no Instituto Mário Urbano, no mundo, está se descartando por mês 129 bilhões de máscaras, 65 bilhões de luvas plásticas todo mês no meio ambiente. Então, eu queria que você contasse que história foi essa, o que que você viu, em que região você viu essa concentração, era máscara mesmo e lembrando que máscara na sua grande maioria são feitos de um fio, né? Que é um tipo de plástico também, portanto, vai demorar muito para se decompor no ambiente. Então, eu, logo que liberaram o banho de mar, né? Toda vez que eu andava pela areia para chegar para nadar, se fosse final de semana, era batata, assim, num pedaço de 100, 200 metros, eu ia encontrar pelo menos uma ou duas perdidas na areia. E aí, fiz um mergulho, né? Tentando encontrar as máscaras que a gente tem em Panela, na Pedra do Arcoador, tem lugares onde o lixo se acumula e, dependendo da corrente, a corrente vem e faz meio que um redemoinho de lixo. Tem uns pontinhos que eu já conhecia ali, até assim, já tinha, uma vez eu passei um verão inteiro tomando um pouco de graça na praia que eu mergulhava que eu mergulhava exatamente no redemoinho de lixo para achar um edinho e nota. Assim, quando eu ia achar alguma coisa, já achei relógio, já achei óculos de sol e mergulhei ali e achei uma máscara dessa descartável, parecida com água viva, né? E a água estava realmente limpa, tem gente até que questionou, mas isso não é Ipanema. Não é Ipanema, tem dia que fica, dependendo da corrente, tem dia que fica com água muito limpa e eu acho que quando a gente consegue ver, né? Como eu tinha te falado antes, ver o plástico, ver o problema, a gente começa a ter a dimensão do nosso impacto, que 130 bilhões de máscaras jogadas no meio ambiente todos os meses é como se, é um evento de proporção bíblica, é como se essas máscaras estivessem se reproduzindo na velocidade do vírus do Covid, né? E isso não vai passar em branco no meio ambiente, né? A gente já tem a fauna marinha impactada, já começaram a surgir imagens de aves com os pés amaranhados, com máscaras, né? E isso que a gente está vendo agora, daqui a pouco, com a ação das ondas e do sol, elas se partem em micro pedaços e vai compor ali o microplástico, né? Vai entrar na cadeia alimentar do oceano, o plâncton vai comer um pedacinho dessa máscara, o peixe vai comer o plâncton e a gente vai comer o peixe. Daqui a pouco, a gente vai ter pedaço de máscara cirúrgica no estômago da população. Isso é uma realidade, né? Então, acho assim, olhando pelo lado, pelo lado positivo da coisa, né? que o meu foco do trabalho sempre é mostrar a beleza, né? Mas eu acho que ter a oportunidade de mostrar também, né? O outro lado, mostrar esse novo, essa nova espécie, entre aspas, que surgiu, né? Num dia de água clara, a foto ficou realmente muito boa e ficou igualzinho uma água viva. Vou fazer, meu amor, peraí. E a gente tem que... A gente não pode medir esforços no combate ao COVID, né? Mas a gente tem que ter responsabilidade. A gente pode fazer opções, né? E você comprar uma caixa com 100 máscaras descartáveis, né? Pô, você compra duas máscaras de algodão laváveis, né? E pronto. Eu acho que essa coisa que a gente tem que entender, né? Que o COVID, ele veio, né? Também como um alerta. Mas é uma onda, assim, nessa proporção. E as mudanças climáticas, né? É um tsunami que tá vindo logo atrás, né? E a gente precisa do oceano saudável pra conseguir enfrentar as mudanças climáticas, né? E passar por elas existindo enquanto espécie, né? A gente tem previsões, assim, a vida, a espécie humana tá atrelada à vida marinha, né? Não só pelo ar que a gente respira, pela água que a gente bebe, mas o oceano provém alimento, né? Pra 3 bilhões de pessoas no planeta, sendo que 1 bilhão de pessoas dependem do mar com segurança alimentar. Aquelas famílias de pescadores bem pobrinhas lá do do Haiti, lá da Indonésia, que se o cara não comer um peixinho naquele dia, ele passa fome. E quando a gente impacta ainda mais essa vida marinha, a gente tá aumentando o poder dessa segunda onda, né? Que tá vindo, né? Já quase quebrando em cima do do Covid, né? E última coisa pra finalizar também, né? Essa coisa de hoje em dia, a gente tá recorrendo ao oceano até mesmo pra encontrar tratamento e a cura pro Covid, né? Então, eu acho que na Alemanha já tem lá pesquisas comprovadas e em fase já de aplicação com esponjas marinhas que produzem um antiviral fortíssimo que mata o vírus do Covid. Na França, doentes já estão sendo tratados com a hemoglobina de um poliqueta marinho que transporta o oxigênio de uma maneira 40 vezes mais eficiente do que a hemoglobina humana. Eles aplicam esse composto dessa hemoglobina do poliqueta e esse paciente que precisaria ir pra UTI não precisa mais. Ele consegue respirar. E o que tá em jogo hoje, né? Na nossa maneira de viver e de produzir os nossos resíduos, né? O que tá em jogo é essa herança que a gente tem que deixar pra essa geração que tá nascendo agora. Pra que a Nina, minha filha, possa ir ao oceano, recorrer ao oceano como fonte de novos fármacos pra novas pandemias que vão surgir no futuro, inevitavelmente, né? Exatamente, exatamente. Ricardo, e com essa, eu deixo, ó, lembrando que pelas redes sociais do Instituto Mar Urbano, vocês encontram muito dessas imagens, vocês encontram os teasers dos documentários, tem muita informação produzida e sendo divulgada, e também aqui pelas imagens, né, que o Ricardo nos passou pra gente usar aqui também nas redes do Vozes do Planeta, e eu queria agradecer enormemente, eu acho que essa foi a primeira de uma série de conversas que a gente pode ter, porque, lembrando, algo que eu sempre reforço muito aqui no Vozes do Planeta, quando a gente fala de oceano, 80% do lixo é de cidades, então esse é um debate que tem que ser urbano, como você bem colocou, como tem o nome no seu documentário e no instituto, essa é uma discussão que tem que acontecer nas cidades, né, quando a gente tá falando de natureza não é algo ali longe, é algo que tá logo aqui à nossa frente, né, então, te agradeço muito por essa participação aqui hoje no Vozes do Planeta, nesse episódio super especial, agradeço a Nina também aí, que se comportou muito bem, bonitinha, participando, e até uma próxima aventura então, Ricardo, e tomara que na água com a gente, né, todo mundo, né, bem e de saúde e todos se recuperando. Obrigado, Paulina, foi uma grande honra, um sucesso do seu programa, sou super fã, uma honra mesmo estar aqui, Paulina, admiro muito o seu trabalho, eu acho que a gente precisa de mais comunicadores e mais gente fazendo essa ponte, né, e mastigando a ciência e traduzindo em reportagens assim como você faz, em todo o meu apoio e a minha admiração, sou super fã, muito obrigado, Paulina. Obrigada, querido. Obrigado,